Música Pai do que tu dá da boca! Pelo que tu não vai pagar vinte mil não! Não vai pagar nada? Paga vinte e dois! Você quer morrer? Ou você vai dar tudo? Eu não sei de nada! Fala aí que os cara tá pra você não morrer! Eu não tenho paciência com essa porra! Eu não tenho paciência com essa porra! Calma, calma! Você vai dar os cara! Calma, calma! Calma, vai dar tudo certo! Você não vai falar dos caras não? Não! Você não vai falar dos caras não? Quer fumar? Você quer fumar? Você vai falar dos caras? Dá a vontade dos caras! Eu vou gravar! Tem nada não? Quarenta e um de cinquenta e três! Pega em palhaçada! Sai em palhaçada! Sai em palhaçada comigo porra! Eu mato você! Calma, não precisa matar ninguém! Vai matar o cara rápido! Vai matar o cara rápido! Eu mato você! Vai matar o cara rápido, calma! Dá o cara! Dá o cara! Dá o cara! Bento, Bento! Bora, menor! Bora, menor! Bora, menor! A gente fica aqui! Vai dar a proteção! Basta aí! Vai botar a cabeça logo! Os cara, porra! Os cara, porra! Os cara, porra! Pega, porra! Os cara, porra! Os cara, porra! Os cara, porra! Vai, porra! Vai, vai, vai! Bora, bota, porra! Desculpa, bota! Os cara, bota! Caraca! Um cara, vai dar o cara! Eu não vou dar o cara! Esca! Volta a cara! Volta a cara aí! Vai! Volta a cara! Não, não! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bota a cara, piada! Bota a cara, piada! Bota a cara, piada! Vem pra cima, vai! Bora! Bota a cara! Bota a cara, pô! Vai, bora! Vai, bora! Vem, vem, vem! Vai, bora! Desce, desce, rapaz! Bora, bora, bora! Bota, bora, bora! Bota, bora! Bota, bora, bora! Vai, vai, vai! Bota, bora, bora! Bota, bora! Puta, que pariu, caralho! Que negócio! Reconto, preciso no reconto, preciso no reconto! Rua Carmelita, número 43, rapaz! Ô, Alberto! Ô, Alberto! Ó, Alberto! Ô, Alberto! É verdade! Ô, Alberto! Ó, o cara fugiu, meu pai! Porra! O cara fugiu, porra! Porra, comando! O safado passou do octubre lá de meu olho, não vi nada! É essa merda dos caras pra lá, porra! Vamo, vamo! Cura! E aí a gravação rolando e aí aqui dentro a gente tem que os caras aqui ó o maluco está aqui no make off eu gosto desse menino que eu vou adotar ele que eu gosto de você é você assistir one piece o design lindo aqui ainda não é o que você não vai ter que me sida esse é o vídeo que vocês nunca verão porque esses vídeos que a gente sempre grava ninguém não acredita